Primeiro tomo um café Pra depois começar a trabalhar Isso aí Muito obrigado Tô de boa E aqui do lado tem um amigo Jean Tchau aí Jean Tá filmando tchau Jean hoje tá de boa Viu Linaldo Ontem ele tava saqueado assim como eu também Mas hoje não Jean tá de boa É aí Nosso querido Agaminon Olha a moral do homem O homem tem a moral de pintor da porra mesmo Mestre da pintura Isso aí Depois a gente grava o restante aí Na hora que tiver de folga Vai Jean Ah se louco ficou de costas O que é de Maurício Maurício não é o som Agora tem uma coisa aqui Dica Maurício Manda um pedaço pra você Ele tá gravando ainda É mesmo É Ave Maria Olha aqui Vinha Jean Valeu meu irmão Muito obrigado Valeu Esse é o som pessoal Ele come Parece que é 30 Quantos pães H menor Quantos pães 25 pães É verdade Rapaz É verdade Mas o bicho também trabalha Como mais trabalha Olha pra cá Ele come mais trabalha pessoal São amantes E agora Pois não Isso aí Amantes É verdade director Estou a falta Ah, eu vi um minuto, né, não? Ah, eu vi um minuto, mano. Tu lembra? Ah, eu vi um minuto. Ah, vai, hein? É, moleque, eu não vou fazer mais assim. Aqui é o coroa, o chefe da pintura. Aqui é o coroa, o chefe da pintura, chamado Agaminon, e seu assistente, que é o escudeiro 1-2. É, é Adonis, seu marido é eu, Adonis? É, Adonis, eu não faço isso não. Ali, eu sou um alí, lá, saiu. Sou? Sou um grandão, já lembro. É verdade, a chuva ainda tá chovando aí, né? Quando você tivesse um futebol aí, era só filmar, né, né? Verdade, com certeza. Tá aí, faltou o velho jurubita, que é outro assistente. Do velho Agaminon. Tá aí, mano. Esse aqui é o homem da pintura. Meu homem? Não, não pode parar de filmar. É mesmo? Pode parar de filmar, mas... Aí, o som tá lá, só de boa. Tem que filmar aquela parede vermelhona ali, sabeu? Vou lá agora. E aí, quando é feia com a parede, vem aí. Não sei. Que pintura é essa aí? Vermelhona. Vermelhona, né? E aí, o som, gostou da parede? Beleza, não é isso aí, né, não? É o autarquia da pintura. Quer dizer, não tá pronto ainda, né, Gabi? Não, não, não tá pronto ainda. Pegou umas três mãos de vinte aí. Mais três mãos, né? É. É. É, legal mesmo. As portas ainda faltam invenvidar, né? Ó. Não, a casa é uma mansão. É mansão casa também. É do mal mesmo. É. É. Obrigado.